Esse aqui é uma boneca em biscuit. Minha esposa está fazendo, olha que legal, chegue de detalhes, está aprendendo a fazer agora. Ela já tinha feito, quando ela fazia um curso, ela fez alguns aí para o curso e está retornando agora para um pouco de artesanato. A gente gosta de artesanato. Olha como está ficando. Aí vai depois trazer uns detalhes na mão, vai colocar num vidrinho, vai mexer depois com a boca dos bonecos. O que acontece? Quando começa a fazer, começa a tremer um pouquinho, porque ainda tem que pegar um pouco a delicadeza, mas está ficando legal, hein? E eu falei já para ela umas quintas, trilhões de vezes. Você é bem caprichosa. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes para vocês e um pouquinho mais de biscuit. depois eu vou mostrar o palhaço que ela fez para mim. Falou que era eu. Eu adorei para trazer para vocês. E depois mostrar uns outros aí que a gente está fazendo. Falar tchau aí para a boneca. Tchau. Foi.